No momento começa o Universo Axé Chega pra cá moleque Você é o cara viu moleque Deus abençoe de verdade O programa é seu Vamos lá Vamos de música Vai começar o Universo Axé já começou É isso aí galera Já começou hein O Universo Axé Todo mundo foi Todo mundo foi Liga, 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 liga Liga a televisão O Universo Axé Aí vai começar O Universo Axé Vai começar O Universo Axé Vai, vai Liga a televisão Preste atenção Anjo Gabriel No que o moleque vai falar Vai começar Vai começar O Universo Axé Quebra Vai começar O Universo Que swing é esse O Universo Axé Cultura, animação Musicalidade Ele fala a língua do gueto Por a realidade Joga a mão pra cima Vai, vai começar Vai, vai começar Vai, vai começar O Universo Axé Vai, vai começar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cultura, animação Canta pra mim, canta pra mim Cultura, animação Cultura, animação Canta pra mim Foi, vai começar O universo é chefe O universo é chefe Oi, liberdade, Curuzul, Venida Feche A progresso, Pai Guarani, liberdade O universo é chefe A progresso, Pai Guarani, liberdade Alto das pontas, federação Vai começar o universo é chefe 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 Ô Igor, vem cá, velho.